É comum entre as crianças ver vídeos, assistir desenhos e ouvir músicas no celular ou no computador utilizando fone de ouvido. A exposição frequente e duradoura ao som alto pode acarretar perdas auditivas irreversíveis, principalmente nos pequenos, diz o alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria. De acordo com a fonoaudióloga Helena, é assustador o número de crianças que podem vir a ter problemas com a audição. A Organização Mundial de Saúde estima que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas podem ficar com perdas auditivas por conta de uso errado dos fones de ouvido. Prudência no uso do fone de ouvido é essencial. Muita atenção para o nível confortável de ruídos. O excesso pode causar uma série de danos para as crianças, como dificuldade na aprendizagem, na fala através do som das palavras, entre outros malefícios. O ouvido de um adolescente ou de um adulto, ele suporta até 80 decibéis de som, sem causar prejuízo para o ouvido. 80 decibéis seria um barulho de um carro funcionando forte, um motor de carro funcionando forte. Ele aguentaria isso. Porém, a exposição a esse ruído é prejudicial. 100 decibéis, 110 decibéis, que é o que normalmente quase todos os fones alcançam, que é o barulho de uma turbina de avião. Esse barulho pode causar prejuízo para o ouvido em um minuto. Com 110 decibéis no ouvido ou até menos, sei lá, 90, sendo que para a criança é um pouco menos. A criança aguenta bem até 70. E até o ideal é que seja até menos. Vai ficar com isso 3, 4 horas por dia, então vai causar prejuízo sim na sua audição. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é preciso ficar de olhos atentos nos zumbidos e sinais não auditivos, como transtornos de comunicação, gerando isolamento social, dificuldade de interação com a família, no lazer, na escola. A criança está em pleno desenvolvimento cerebral. É importante também prestar atenção no estímulo e na percepção. Helena relata que o segredo para o uso do fone é bom senso e a escolha de um bom aparelho. Os fones são chamados circunáudios, que são os que pegam mais do que a orelha, eles pegam o lado da orelha também. Eles são mais efetivos, porque eles tampam mais o barulho que vem de fora. Os conchas, que são aqueles menores, os fones de tipo concha, eles são menos efetivos porque passam um pouquinho do som de fora. Aqueles tipos de fone que vai no ouvido, mas que não entram completamente dentro do ouvido, uns que são mais gordinhos, eles ficam mais aqui na entradinha. Esses também são bons, porque eles também protegem o som de fora. Aqueles que vão lá dentro do ouvido, que ficam muito próximos do tímpano, eles também fazem mais mal. Eles ficam mais próximos do tímpano, dos ossículos, então eles podem prejudicar mais. E, se possível, a gente não tem muito ainda no Brasil, mas os fones de ouvido, tanto de concha como de inserção, que têm um cancelamento de ruído. Eles já têm alguns modelos que vêm com esse cancelamento de ruído. Cancelar o máximo possível do ruído de fora. Então, eu não preciso colocar o som muito alto para ouvir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.